E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso frango empanado. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes do frango empanado tá aqui na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, por quê? Não sei. Tem que se inscrever. Ô louco, tá perdendo os vídeos aqui mó da hora, vou tá postando direto e você tá aí só marcando. Ó hoje, receitinha de frango empanado e nada. Então, se inscreve no canal pra você não perder nada. E não esquece de mandar pros amigos. Essa receita de frango empanado, ela é um pouco diferente e lembra um pouco do nugget. Ou o famoso mini chicken. O primeiro passo da nossa receita é cozinhar o frango, assim como eu ensinei lá no vídeo do salpicão. Então dá uma olhadinha no card. E é muito importante a gente guardar esse líquido pra nossa receita do frango empanado. Feito isso, a gente vai desfiar o frango. Pode ser no processador ou na panela. Coloca uma colher de margarina. E a gente vai dourar uma cebola. Aqui pra acompanhar, eu escolhi a cenoura pro nosso frango empanado, mas você pode colocar pimentão, abobrinha e por aí vai. A gente colocou tudo na panela, misturou bem. E tá vendo esse fundinho que tá grudado? A gente vem com o nosso líquido saboroso pra deglaçar. Isso tudo é muito sabor. Agora a gente coloca uma colher generosa de margarina e abaixa o fogo. Também colocamos duas colheres de farinha. Mexemos bem, tudo em fogo baixo, com muita calma, pra tirar todo aquele gosto de farinha. Feito isso, a gente coloca o leite. E continuamos mexendo. Não pode esquecer do sal e da salsa. Agora tá tudo lindo, tudo pronto. A gente leva para a geladeira. Saiu da geladeira, a gente estica um plástico filme. Corta o nosso queijo. E a gente abre a nossa massa de frango. Colocamos o queijo. E novamente, mais frango. Feito isso, a gente vai enrolar. Tá vendo? Ficou parecendo uma linguiça. Agora a gente torce bem. Pra ficar bem firme. E passa mais uma camada de plástico filme. Feito isso, a gente vai levar para o freezer. E deixar de um dia para o outro. Antes de fritar, tire umas 15 minutos antes. Nossa empanada é muito simples. Ovo com leite, farinha e farinha de rosca. Tudo com sal. Olha só. Fritamos em fogo médio. Pra derreter o nosso queijo. Sente o drama agora. O que vocês achou? Deixa o like e se inscreve no canal. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Também segue a gente nas redes sociais. E fora isso, vem comigo. E depois? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí